Amor 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 Oi vida, fala Manda dar uma saída, cara Tomar uma cervejinha lá embaixo, ver o jogo E como é que é? É, pô, dar um rolezinho, pô Ele vai tomar uma cerveja Dar uma chapada Comer uma cebolinha linguiçada Ai, Bruno, é sério mesmo que tu tá me convidando pra isso? Pô, que que tem, pô? É o problema que eu tô aqui deitada, né? Pô, eu tô aqui quentinha Fazer o que na rua uma hora dessa? Ah, para de ser velha, cara Pô, vamos lá, pô Vê gente nova Vê umas bundas, sei lá Vê bunda, Bruno, você tá maluco? É, que que tem, pô Tu vê bunda de homem, eu vejo bunda de mulher, cara Bora? Ah, é? É Que mais então? Sei lá, pô, te chapa Entendeu? Fica doidão Vomita, depois vai loutubar, chapa de novo Come um churrasquinho, hã? Ô, Bruno Sério mesmo que você acha isso programasso, cara? Pô, desculpa então, pô Ah, pois é, né? Esqueci que tu não come carne Mas a gente pode ir no Habibis comer uma espécie de queijo depois, demorou? Bora? Ai, Bruno Por que tu não chamou o Thiago, teu amigo, hein? Deixa aqui Bota essa furada não Sai, sai, sai Ah, cara, pare de ser assim Eu queria que você fosse, cara Pô, vamos comigo Eu tô ligado que quando tu bebe cerveja tu mija pra caramba Mas qualquer coisa não te mija na rua, hã? Ai, que nojo, Bruno Ai, fica logo pro Thiago lá Vai, sai daqui Ih, pronto Fala chata aí, ó Fica aí então, na tua casa aí Vendo filme aí Quem quer? Tu não é Thiago Deu certo aí, viado? Deu? Pô, aqui também deu Bora, bora Tá, demorou Vou pedir o Uber aí Valeu, partiu, viado Vamos lá, amor Tô indo nessa, hein Ah, vai logo Chateado, mas eu vou Tchau, faz aqui Ih, chata Toca de novo esse negócio aí Vai, vai, tá Vai, logo Ai Pior que eu tava reparando mesmo no tempo Mas não foi o chão Ih, olha lá Ele vai ficar todo engeçado agora Vai, vai Vai